Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos. Espero que todos estejam bem. Segue mais um vídeo para a playlist de ferrovias, trens de cargas, etc. Filmado no dia 15 de setembro de 2024, na cidade de Porto Amazonas, no Paraná, na estação Machado da Costa, um auto de linha chegando e fazendo uma manobra, saindo da linha 1 e adentrando na linha 3, aguardando a passagem do trem cargueiro com um helper de ES43BBI, uma na frente e a outra atrás, com vários vagões fechados. Quem quiser assistir o vídeo, que está muito legal, por favor, assista até o final. Se gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e desde já, Valmeu, muito obrigado. e aí O que vai parar aqui, paramos lá. O que demorou 5 horas pra vir, ela falou nunca mais eu nem. O que demorou 5 horas pra vir, ela falou nunca mais eu nem. O que demorou 5 horas pra vir, ela falou nunca mais eu nem. O que demorou 5 horas pra vir, ela falou nunca mais eu nem. Tá bom? Tá bom? Entendi. Isso aí, né? Vai fazer a chave. Tudo é. Tá bom? Bota tudo isso. Tá bom? Tá bom? Hum. 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 Cara, que eles passedaram... Bom, eu acho que eles iam parar, né? É. Ai, eu acho que eles iam parar, né? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.